O plano de Charles Dubronx não poderia ser mais claro, vencer alguém relevante nos próximos meses e depois disputar o cinturão lá pro fim do ano. Ele, que hoje é um dos atletas mais populares do plantel do UFC, tratou de reforçar esse ponto, não vou mais servir de escada. Tem que ser luta grande, que gere interesse, pra que não haja dúvida, não precise de duas rodadas até o taro shot. Por isso, até sugeri aqui no canal que Benil Dariush, o nome mais lógico e indicado pro Charles no momento, poderia acabar preterido pelo mais popular Dustin Poirier. Porque não tem jeito, por mais que o Charles já tenha macetado o diamante, ele ainda é o número 2 do ranking e atrai muito mais atenção. Mas não, vai dar a lógica. Saiu da boca do próprio Dariush, em entrevista pro Schmoll, que o UFC tá próximo de anunciar ele versus o Charles pra maio, provavelmente o UFC 288. Já que não vai ser a luta principal de um pay-per-view, e muito menos botariam eles num fight night, então presumo eu que serão apenas 3 rounds. E aí, Dariush é flor que se cheire pro Charles? E vencendo o iraniano barra americano, Charles terá o taro shot garantido? Vamos lá, sobre o tamanho da luta. Se o Charles, número 1 do ranking e ex-campeão, vence o número 4, que vem de 8 vitórias seguidas, isso já é argumento esportivo suficiente. Mas nunca se sabe. Vai que o Mahashev domina o Volkanovski, o Poirier vence mais uma, e o teammate entende que Rússia versus Estados Unidos é maior, ainda porque é uma luta inédita. Até porque o timing não ajuda muito. Volkha e Islan se enfrentam no início de fevereiro, Charles e Dariush três meses depois. De repente, é só o Poirier esperar pra receber o chamado em junho ou julho. Por isso, de novo, considerei a possibilidade do Charles revisitar a rivalidade com o Poirier. E é muito importante que ele bote no papel ou alinhe ao máximo o taro shot, caso o top assinar com o Dariush. Porque, né, já vimos lutadores em situações parecidas sendo passados pra trás. E no MMA, vocês sabem que cavalo laçado só passa uma vez. Agora, sobre o casamento, é aquele negócio. Nesse patamar, não tem mais colher de chá. Qualquer um vai ser perrengue. Só que o Dariush, ao contrário do Poirier, não tem uma grande vulnerabilidade em relação ao Charles. Explico. O Diamante, por mais que seja a faixa preta da American Top Team, tem claramente um gargalo na luta agarrada. Não é questão do jiu-jitsu ser ruim. Obviamente, não é. Mas como o sistema de defesa de quedas não é tão robusto contra especialistas, ele tem a mania de dar as costas pra evitar a queda. Exatamente por isso, tanto o Charles quanto o Habib o estrangularam dessa forma. O Charles chegou nas costas com uma facilidade tremenda. E fica muito difícil reformular completamente aos 34 anos depois de 37 lutas profissionais. É aquele caso do cachorro velho que não aprende truque novo. Então, contra o Poirier, o Charles ou qualquer outro com alto nível na luta agarrada, tem uma avenida pra explorar. Seria, por exemplo, o mesmo caso pro Islamahashev. Se casam Poirier vs Mahashev hoje, o favoritismo do russo seria pesadíssimo, porque todo mundo já vai ter o desfecho em mente. Só que o Dariush não tem esse calcanhar de Aquiles. Ele não disputou o cinturão até agora, não por falta de qualidade técnica, e sim por critério comercial. No MMA, um faixa preta de jiu-jitsu do mais alto calibre. Graduado pelo multicampeão mundial Romulo Barral, em 27 lutas profissionais, ele só teve em apuros no chão uma única vez contra o Michael Chiesa, wrestler que luta na categoria de cima quando esse pegou as suas costas. Outros faixas pretas de jiu-jitsu de alto nível, como o Thiago Moisés, Matheus Garnot, o próprio Carlos Diego Ferreira não arranjaram nada com ele no chão. Até porque botá-lo pra baixo é complicado. Seu wrestling é assinado por Marcos Molica, hoje treinador, mas que já foi bicampeão da primeira divisão da NCAA. Wrestling é brabo. De novo, tirando o Chiesa, wrestler da divisão de cima, ninguém até hoje o venceu no chão no MMA. O Charles, por exemplo, já foi finalizado quatro vezes. Então é impossível finalizá-lo considerando que o Charles pode estar numa prateleira acima? Óbvio que não. O próprio Matheus Garnot trouxe alguns sustos na última rodada. O meu ponto é que será no mínimo, no mínimo, dificílimo. E a tendência é que eles se anulem no setor. Aí em pé é chutebox versus chutebox. Dariush treina há mais de uma década, é formado por Rafael Cordeiro, um dos principais pilares da escola do Charles. Eles têm a mesma idade, a mesma altura, praticamente a mesma envergadura. O Charles é mais contundente, mais letal, agressivo, se abre mais a risco. Mas, por outro lado, o Benny é mais estratégico, frio e calculista, e pode tentar engalbelar ali em três rounds. E tem a questão do momento. Um acabou de passar por um baque, perdeu o cinturão de forma dominante, e o outro não sabe o que é perder há quase cinco anos. Mas e aí, o Charles vai estar pra baixo? Ou vai usar o luto como gasolina e chegar com mais fome do que nunca? O Dariush tá no topo da sua carreira? Ou, de repente, dá uma balançada contra o cara que é ex-campeão? Eu, de verdade, acho que Charles versus Dariush, hoje, é uma luta muito igual a ser decidida no detalhe. Qualquer noite mal dormida tira um ou outro da corrida. Por isso, é muito importante que o Charles não esteja projetando o Tyro Shot, com o Slama Rachev na cabeça, ou qualquer outra coisa que não seja foco total e absoluto no Benny e o Dariush. Eu vou botar aqui 51 a 49 Charles, pelas conquistas, a letalidade, a coragem dentro do octógono, e a experiência em lutas grandes. Mas vai ser meio que caro ou coroa jogar a moeda pra cima. E, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham de Charles do Bronx versus o Benny e o Dariush, casamento que tá pra ser anunciado nos próximos dias? Vocês acham que o Charles é muito favorito? Ou já vem com um pouco mais de barbas de molho, como eu tô aqui? Peraí, luta difícil, né? Vamos levar o Dariush a sério. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele joinha aí pro YouTube começar a voltar, a recomendar a gente que não nos recomenda mais desde os dois strikes. E não percam também a minha última resenha, que foi ao ar nesse sábado. Muita gente não viu porque não tá acostumado com o horário. Mas eu falei sobre Alex Poitain versus Caio Adesanya 4 e Gilberto Durinho versus Jorge Masvidal. Ambas lutas confirmadas por Dana White pro UFC 287 do dia 8 de abril. Eu analiso os dois casamentos. Ficou bem legal esse vídeo também. Você clica no link aqui do lado e confere. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.